Vem, vem, vem. Ai! Mesado isso pra caramba. Tá, então por onde a gente vai começar? Calma aí. Calma aí que eu já sei por onde a gente vai começar. Ai! Vai. Ai! Que loucura! Balança não pesa, minha beleza. Tô fora do padrão esquelético, rei noite. Não tenho nenhum nome de fruta, também não apodreço na próxima estação. Seu louco, cê não entende nada de mulher. Todo esse excesso é mais que gostoso. O braço, o chouxo chega mais pra eu te mostrar como é. Sou linda, sou fofa e muito pra você. Dieta não faz minha cabeça, não sigo modinha pro meu visual. Mas eu não acredito no que eu tô vendo ali, hein? Que loucura! Não faz minha cabeça, não sigo modinha pro meu visual. Seu louco, cê não entende nada de mulher. Todo esse excesso é mais que gostoso. O braço, o chouxo chega mais pra eu te mostrar como é. Sou linda, sou fofa e muito pra você.